o a feel o e e Já tenho o Dolce e ainda não tenho Estou a dar uma voltinha no Scorpion Top Top Siga nisso Vamos aqui Vaza, deixa-me ter o meu a subir Quem quer também dar uma voltinha no Scorpion Então Zé, não queres me seguir? Não, o meu Mano Scorpion Ei, masanam ka po